Senhoras e senhores, vamos reiniciar então os trabalhos. Agradecemos a presidência do Sargeiro, de perto do grande divino, presidente da Associação Carlos, soldado da Polícia Militar, que veio desta CPI na condição de convidado para prestar depoimento e, com seu conhecimento, oferecer aos soldados subsídios, que seja importante para que tenhamos um relatório que possa alcançar os objetivos que todos queremos, que é, através dele, dar sugestões para que a gente possa reduzir a criminalidade, reduzir a violência em todos os níveis e dar a segurança pública que queremos para o povo. A partir deste momento, então, segura a palavra por até 10 minutos, prorrogáveis o mais simples e necessário, para que o saldento de Roberto de Lima possa fazer a sua apresentação. Inclusive, aproveitar a sua apresentação, se apresente também os seus companheiros que estão te acompanhando. Pessoal, um dia eu vou cumprimentar o presidente, o deputado Léo de Sousa, amigo, companheiro, amigo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, cumprimentar o deputado de Júlia Rití, presente, deputado Major Araújo, cumprimentar o deputado Major Araújo, que representa a nossa Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, até mais as casas aqui presentes, os profissionais aqui da casa, a imprensa, nós temos ali a platéria, aproveitar essa oportunidade para parabenizar e agradecer ao mesmo tempo aos nossos cinegrafistas do Retus, cumprimentar os meus diretores, a presença do Sérgio Rolano, do presidente do Conselho da Idade Fiscal, diretor de Comunicação, Felipe Santiago, diretor do Atelo de Trânsito de Nova Cândido de Lima, Tazan, diretor odontológico, Gimar Cândido de Lima, diretor financeiro da sucessão, Vanderlei, secretário-geral, o dos Anjos, que é diretor de recursos humanos, e ainda mais, o capitão Eri, do presidente, Tatiana, todos aqui da casa. Damir, deputado, presidente, uma desatisfação de estar aqui como presidente da Associação dos Cabos Soldados, tentando trazer aquilo que a gente puder, está colaborando, está como isso mesmo diz, para que a gente possa melhorar a ruína de criminalidade. Quero aproveitar aí, o coronel está de presente, o coronel André, comentar os demais, toda a segurança aqui dessa casa, que fazem um brilhante trabalho aqui nessa casa. Eu sou o segundo sargento, Gilberto Cândido de Lima, presidente da Associação dos Cabos Soldados. Estou no meu quinto mandato como presidente daquela grande associação, que eu tenho orgulho de presidir, e faço isso com muito amor, com muito carinho, com respeito aos meus associados, porque eu tenho certeza que eu alpenho, tanto é que eu estou há muito tempo na presidência daquela associação, é porque realmente os nossos associados confiam no nosso trabalho. e eu atribuo nisso, não só a mim, mas também a minha diretoria, atribuo aos meus associados. Essa é uma parte, uma colaboração que nós podemos dar para poder estar ajudando no engrandecimento, na participação da Polícia Militar, apoiando no sentido de a gente valorizar cada dia mais a cada cidadão do nosso Estado de Goiás. Então, eu repetindo, como eu disse no início, sou o segundo sargento Gilberto Perno de Lima, sou o presidente da sociedade do Cato Aralto, completei no dia 15 de julho 30 anos de efetivos, e estou aqui, presidente, à disposição dos senhores, os demais deputados aqui presentes, para as perguntas que assim foram feitas para mim. Exatamente, então, queremos em nome da comissão agradecer a presença do sargento Gilberto Perno de Lima, que vem nessa CPI na condição de convidado para, com seu conhecimento, oferecer também do debate e subsídios para que a gente possa, então, dar continuidade aos trabalhos e a trabalhação do documento para apresentar aquilo que é o pensamento de hoje, das principais personalidades de Goiás, que têm uma larga experiência na área de segurança pública, como é o caso, então, do presidente da apreciação de carros e soldados da Polícia Militar, sargento Gilberto Perno de Lima. A partir desse momento, agradecer aos senhores deputados para que, no prazer, até que os meninos façam os seus questionamentos. Segura a palavra o deputado Luiz Carmo Carmo. Senhor presidente, é um prazer essa pergunta aqui, para nós tentar ajudar a segurança pública a sociedade de Goiás que ela não vai dar essa sensatória. Eu gostei do Júlio, a última palavra dele, porque ele disse que as pessoas estão caos e realmente precisa ser. Só os relatores admitem isso, que significa que ele está à procura de algo que possa ajudar a ser público de Goiás. Sargento Gilberto Perno de Lima. Existe quantas associações de carros de Goiás? Quantas associações? Só a sua ou tem mais outras associações? Associação de Cabos de Soldados e eu só conheço a minha. A nossa, aliás. Associação de Cabos de Soldados. Tem outras associações que foram criadas e dizem que são, que representam, né? Mas hoje eu tenho quase 7 mil sócios, né? E existem umas outras, e no meu ponto de vista são as outras paralelas, mas direito de vida de cada um. Achado por bem que tinha que criar associações, até para se denominar como candidato, a gente tem acompanhado aí que muitos usam, né? Como presidente dessas associações, poder se candidatar, se eleger a qualquer cargo político. Eu tenho umas perguntas aqui, o que é que isso fosse objetiva? A resposta? Pois não. Porque senão eu não entendi o que fazer tudo. O que está errado na sua opinião, na sua opinião, por não conseguir combater a dignidade e trazer isso lá só para o cidadão de vence? Falta de motivação ao matéria humana. Exemplos. Nós precisamos, ou seja, o governo precisa de fazer um investimento melhor no matéria humana. Hoje nós temos um efetivo, um policial militar, um soldado que é 3 mil reais, né? Então, e no meu ponto de vista, é investimento no matéria humana. Hoje o policial ganha 3 mil reais, e está tendo aquele, a chamada de ador do policial da reserva, da reserva do militar que teve o exército, e a entrada da polícia ganha 300 reais de salário. Isso pode dar algum procedimento entre a ador que ganha 3 mil e que ganha 300 reais? Eu fui totalmente contra essa posição que foram tomadas, na decisão da administração, na decisão do governo, mas eu fui totalmente contra. É lógico, enquanto que eu estou numa viatura, são dois soldados e um mais outro, eu com 3 mil reais e um soldado e um outro com 1.300 e poucos reais, com certeza não vai sair um serviço a contente da sociedade. A Polícia Militar presta um serviço sustentivo e preventivo. Pergunta. O que causa para os militares e terão integralmente seu papel no sentido de diminuir o aumento da humanidade do Oeste? O que falta hoje se chama efetivo. Diz no início da minha fala. Hoje nós temos 12 mil homens trabalhando e no mínimo o Estado precisa do mínimo. São 246 municípios mais 80 estritos. Nós precisamos ter um efetivo de mais ou menos 20 mil homens para dar segurança à nossa sociedade. Hoje a Polícia Militar trabalha em um treinamento de idosos por 36 maioria. Se tem 12 mil homens e mais ou menos 10% de idosos, está de férias, trabalha no outro dia, vai sobrar 9 mil homens para trabalhar. Dividir por 3 vai dar 3 mil, vai dar 3 mil pelo Policial Militar nos estagiários do dia. Isso vai projiga também as ruas dos estagiários. Para cumprir essa escala de 12 por 36, é obrigado a lançar a mão o Estado, o comando da Polícia Militar, é obrigado a lançar a mão através de um virtual que o Estado disponibiliza, ou seja, pegar o horário de folga dele para completar esse horário. O pessoal efetivo não dá. Na sua visão, você acha que os equipamentos e o equipamento da Polícia Militar é suficiente para passar o serviço preventivo adequado? Olha, eu acho que de certa forma nós temos as condições adequadas, mas podem ser melhoradas. Nós precisamos de uns armamentos melhores para combater a infidelidade. Nós temos uma deficiência ainda grande em relação a coletes a próprios balas, que são 5 mil que chegam a só 2 mil. Então, precisa-se melhorar. O que nós temos não é suficiente. Ajuda, mas não é suficiente. Por que o Conselho diz que a Polícia Militar vem desempenhando, não consegue diminuir o índice de militares? Com homicídio, atrozinho, roubo, desculpeio. Deputado, é aquilo que eu falei, gente, com o número de militares que nós temos na disposição da sociedade, dificilmente, não só o Estado de Bahia, mas o Estado de Bahia, para diminuir a penalidade e proteger o que nós temos. E por isso, algum padrão de soldado ou cabo trabalha com a carga horária adequada? Não. O nosso pessoal trabalha estressado com a carga horária acima do limite, por falta de pedido. Hoje, eu acho que eu acho que tinha muito grande. Hoje, vários policiais militares, os bandidos assaltando policiais militares. Nós temos dois mil quatro exemplos para dar para o senhor. O bandido assaltando a Polícia Militar. A gente sabe que o bandido é desrespeito da Polícia, cagou, porque era aquele... O bandido tinha medo da Polícia? Tinha. E quem tirou, e quem tirou, fez com que esse bandido não tenha mais medo da Polícia, a Polícia Militar. É a legislação que nós temos. É a legislação que nós temos. Frouxa, arcaiga, não dá condição para o militar, para a Polícia trabalhar. A gente acompanha aí essa tal de maioridade. Você vê aí uns meninos de 12, 13, 14 anos, só tem um nome de menino, mas é um baita de uns cavalo. E não tem daí para isso, pessoal. Então, nós temos uma legislação frouxa, que o Congresso Nacional precisa de mudar. O que é a Polícia Militar em toda cidade tem que prestar serviço de guarda e complexos prisionais? Em vez de prestar serviço de agência prisionais, prestar o direito de agência prisionais? O que está errado nisso? Está errado? Falta de contratação. Agência prisional, o governo precisa contratar agência prisional para tomar conta desse presídio. É o efetivo que está fazendo um trabalho que, no meu ponto de vista, são desvios de prisão. Então, isso não cabe à Polícia Militar ficar vigiando o preso. É um homem a menos na rua. E, infelizmente, nós temos essa deficiência. Na sua visão e experiência, por que um preso consegue acumular um crime dentro do centro de necessário de Uéves? Sistema falido. Sistema falido. O que precisa ser feito é investimento nessa agência prisional. Associação de Cabo e Soldado, o nosso presidente, hoje, o que pode acontecer com a gestão para a dividibilidade de Uéves? Reunindo, como a gente tem feito, levando sugestão ao governo, ao secretário de segurança da FUPA, aos comandos, tanto da PM como do POMBIL. A gente tem feito várias reuniões e temos levado as nossas sugestões para isso. Só que a verdade é o seguinte. A verdade tem que ser dita. Acatar é o perifício. Não acaba. A gente levando a sugestão, como o senhor falou. O tempo e a experiência que a gente tem, às vezes, não é levado em conta por parte das autoridades. O que precisa ser de a humanidade com os policiais que têm um Staatsanho de segurança e um Hindi? O que é a pessoa que tem um Brasil hoje no dia em dia em dia em dia em dia em dia, de que a gente tem um país aí em dia em dia em dia em dia em dia. O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. 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 Tem a gente que se transformar. O policial militar hoje é desmotivado, porque ele acaba de prender um marginal, nem tampouco ele vira as costas, ele sai da delegacia e o bandido já está solto. Por quê? Porque ele não tem lei, então isso desmotiva, a verdade é que desmotiva o militar. Os militares de Goiás, eu sou de um que hoje quando ele prende o bandido, o policial militar, o policial militar, que por lei, por lei, aí tem a lei, eu não posso usar qualquer cidadão, portar uma arma, eu não posso portar o bandido, mas quando o militar que está no seu serviço, estressado, enquanto o militar, tentou os palmas do militar, a bujulia vem e quer saber o que é, por que aconteceu, faz tanta pergunta com o militar, por que você não deu voto em prisão, 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 isso foi o desmotivo do policial militar, que é o inferno do bandido? Desmotivação é muito grande nesse sentido, eu estou muito feliz, é uma oportunidade de eu ver o que a gente, desmotivação dentro da polícia a penalidade nossa, nós somos penalizados e muito as nossas legislações nos prejudicam demais a legislação onde tem muita gente, inclusive imprensa que fala que nós temos corporativismo dentro da instituição, pelo contrário se as punições que são dadas pra nós for corporativismo nós não é enrolada, porque na verdade se tem alguém que paga um preço muito alto, um visto em uma fase somos nós, um ponto militar Sr. Presidente, eu acho a resposta é como gentil e as perguntas eu tinha aqui, já foi bem que eu acho que eu vou estar lá no primeiro pra mim, é, perfeitamente sobre a palavra, deputado major, eu acho Sr. Presidente, eu me sinto contemplado também com as perguntas que foi a vez do deputado Luiz Carlos mas quero cumprimentar aqui o Sargento Gilberto por ter aceitado o convite de estar aqui nessa CPI contribuindo é, cumprimentar cumprimentar a entidade que ele representa né, que é com certeza a base da polícia militar né, de maioria dos militares se concentra justamente né, na esfera de cabos de soldados então quero cumprimentá-lo parabenizar por ter vindo e por ter de forma bem sincera respondido os questionamentos mas eu, eu seria redundante se fosse perguntar novamente deputado Escazúca até pela sintonia que nós temos aqui na CPI, com o ponto da oposição nessa CPI fez justamente os questionamentos que nós também impedimos do Estado também fazemos segura a palavra da do Júlio da Rectif para o nosso relator da CPI obrigado Presidente quero cumprimentar o Sargento é ele que tem junto com todos os militares que está presente inclusive cumprimentar o Sérgio Goiano do Norte de Goiás todas as cidades do Norte de Goiás não tem nascido mas eu falo de toda cidade a gente é nascido mas eu quero aqui também parabenizar o Sargento muito direto na resposta parabenizar o deputado Escazúca e o carro o defeito aos objetivos e o Sargento também respondendo de uma maneira muito de um objetivo sincera sem florear isso aqui para nós é o mais importante acho que atende a todos nós essa sugestão essas perguntas agora vou também abrir mão das perguntas também entendendo isso também que foi respondido e eu também também a maneira somente parabenizar o Sargento dizer da da capacidade que tem e aqui não queremos merecer os nossos como se diz os oficiais como se diz mas nós entendemos que o cargo de soldado o Sargento e o cargo de soldado são na verdade aqueles que prestam serviço que está de frente diretamente com o crime e às vezes colocando a sua vida em isso dessa maneira nós queremos aqui parabenizar a associação pelo grande trabalho que tem feito eu acompanho essa associação há muitos anos e sei exatamente o que que representa ela para os militares do Estado do Estado do Estado dando atenção respeito dignidade ao policial e hoje tem principalmente o policial que vem do interior tem todo o respaldo aqui na capital da associação parabéns da associação parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido eu tenho certeza absoluta com esse pensamento de aumentando o efetivo e valorizando o nosso policial que eu dudo que nós vamos chegar sim a dar uma condição necessária de atendimento à demanda contra a criminalidade do Estado do Brasil eu quero também da mesma maneira somente agradecer a presença do senhor e dizer que foi muito importante e a maneira sincera como o senhor respondeu vai nos ajudar muito na área muito obrigado eu gostaria que o senhor controle meus 15 minutos eu tenho alguns então o questionamento eu gostaria de ter aqui um representante tão importante de um contingente de homens que trabalham em defesa do Estado para que ele coloque a visão principalmente desse cargo no público da importância da segurança pública para saber que o Estado brasileiro somos nós tem três funções vitais a saúde a educação e a segurança pública e com o pacífico e em debates anteriores foi questionado e eu gostaria de ver qualquer visão do senhor como presidente de uma corporação tão significativa a opinião que o senhor tem da necessidade ou não do Brasil ter um ministério de segurança de segurança de segurança visão nossa como representante como pessoa que vive dia a dia vou falar que as vezes a gente vive dia a dia de certa forma na pele porque o nosso pessoal o nosso irmão que está na linha de frente sofre muito mais e eu tenho visto e tenho acompanhado e temos dado grandes sugestões ou reuniões no sentido de melhorar a segurança pública segurança pública do nosso estado de Goiás do nosso país eu pelo menos vejo e até reúno com a minha deputada e a gente vê que a falta de investimento do governo federal é muito grande o governo federal deveria investir o governo federal faz investimento em tudo em qualquer área mas os senhores são testemunhas que ela não fala hora nenhuma de investimento na segurança pública muitas das vezes a gente cobra critica e tem que ser feito isso nós estamos aqui para isso é para criticar é para ser criticado é para ouvir é para falar também e a gente critica muito o governo o governo tem feito a parte dele lógico que a gente sabe que tem que fazer muito mais muito o que eu sempre falei a questão maior é a questão do investimento em matéria humana questão salarial questão quando eu falo salarial envolve questão de data base essas coisas de dados e aí tudo isso aí com certeza traz uma motivação maior para os nossos policiais lidar se isso aí definitivo tivesse sido atendido ou se a gente não sabe de que forma o governo vai tratar isso aí mas assim então para dar a título de exemplo a pré-sal estão designando é vera para todos os setores educação saúde mas infelizmente para a segurança não tem eu não sei o que se passa na cabeça dessas autoridades no caso do governo federal e não se criar um ministério eu acho eu acho não tenho absoluta certeza ele já passou na hora de criar o ministério da segurança se tivesse criado o ministério há mais tempo com certeza a situação da segurança pública a criminalidade como está aí no nosso país não chegaria a tal ponto o que é das questões vitais do estado brasileiro que o governo disse a saúde tem um fundo constitucional da saúde a educação tem fundos constitucionais para a manutenção da mesma e para a segurança pública nós não temos esse fundo se há algum trabalho a nível de mobilização com os demais estados de geração via a representação das associações solicitando o governo federal que controla 72% dos recursos brasileiros a possibilidade de se criar um fundo constitucional para podermos viabilizarmos uma melhor política de segurança pública existe hoje nós temos a associação nacional onde eu sou vice-presidente da associação nacional e nós temos discutido bastante agora mesmo nós vamos ter um encontro dos presidentes do Porto Alegre nós vamos continuar tratando esse assunto e nós já temos vários pleitos vários pleitos nesse sentido encaminhados ao governo federal mas é aquilo que eu sempre sempre eu fiz aqui no início eu continuo vendo o desendereço muito grande por parte do governo federal mas há sim os pleitos nós estamos trabalhando para isso para contribuir para o governo do estado no sentido que o governo federal também nos ajude a qualquer comunidade nós estamos vivendo no Brasil de uma mentalidade diferente as manifestações que estão acontecendo em praticamente todos os estados ela mostrou alguns aspectos que eu considero que são positivos um deles eu diria a questão do preparo das nossas forças tanto a polícia militar quanto a polícia civil para poder aceitar aquele momento e muitas vezes mesmo com provocações sentindo equilíbrio para não desentanear situações de agressões então é um papel interessante agora esse mesmo segmento que são os policiais eles logicamente que fazem esse trabalho altamente preventivo de segurança e eles a meu ver não ainda não manifestaram ainda ações na questão da chamada PEC 300 que visa a dar uma economia a nível nacional para todos os policiais e que com certeza a dignidade salarial com certeza é melhoria de condições de trabalho dentro daqui que está se discutindo igual esse ponto que o senhor cita que vai ter na região sul há pensamento de provocar o no sentido o congresso nacional para colocar em pauta a PEC 300 há esse trabalho está sendo feito já vem sendo feito na verdade há muito tempo na verdade é tanto é que a pressão que nós fizemos em 2010 ela valeu tanto é que a PEC 300 ela foi colocada no primeiro turno na primeira votação ela foi votada e nós estamos fazendo um trabalho para que para que essa PEC ela possa ser votada agora em setembro há um pleito de uma reunião dos líderes de partido para convencer o presidente da Câmara para que os mesmos junto com o governo federal coloquem essa PEC em votação é uma é uma situação que ameniza os estados ameniza não é hoje já fugiu a PEC 300 como o senhor citou aqui já fugiu da realidade do estado de Goiás o que o estado de Goiás hoje da pleiteana é outra situação mas é lógico que com certeza essa PEC 300 ela vem ajudar a maioria dos estados fazendo essas análises e essas essas perguntas com certeza eu estou buscando a fazer com os demais deputados através do conhecimento que os senhores nos trazem um diagnóstico da situação da segurança pública e dentro desse perfil que o senhor trabalha nessa preocupação que nós temos que mudar a atual legislação penal no país isso faz parte dos objetos de cobranças do segmento de vocês que a meu ver junto com a população são os mais prejudicados porque às vezes é cansativo pegar o periante que toda vez que você tem que enquadrar você vai correr no risco de vida e às vezes segundo o relato em prazo de dois meses chega a se prender até vinte vezes então é uma situação deplorável há uma organização da categoria para despertar o congresso nacional sobre essa questão sim senhor há um trabalho também feito parte da seta nacional a pessoa do presidente o sargento Lucas do Rio Grande do Sul juntamente com as demais com as demais ideias um trabalho nesse sentido e o senhor pode ter certeza da sociedade também mas de uma coisa eu tenho uma coisa que me preocupo deputado porque às vezes a gente é redundante aqui na nossa resposta mas não é que a gente é redundante se não houver se não houver uma participação maior por parte de cada um de nós de nós aqui mesmo por certeza essa situação não vai mudar não vai mudar por quê? porque eles não querem que mudem a gente vê que eles não querem que mudem eu não vejo nenhum deputado federal nenhum apresentar um projeto para mudar essa lei da maioridade eu nunca vi e não tenho interesse e olha que é o clamor da sociedade hoje todos os canais de televisão só falam segurança pública e mudança de lei se eu penso apresentar não muda a lei muda a lei muda a lei mas ninguém disse então assim às vezes eu penso talvez não seja o melhor comigo eu já disse isso em reunião com os demais presidentes talvez seja um trabalho que a gente tenha que fazer e aí o desgaste é muito grande a gente sabe disso é de uma paralisação porque me parece que nesse país se as coisas não for através de pressão com certeza isso vai não vai exatamente também me sinto contemplado pelo sargento e pelas suas colocações eu tenho uma análise crítica sobre o país eu vejo que tudo se faz se faz de uma maneira emergencial seja essas demandas que estão previstas de força nacional com qualquer outro sentido e eu entendo que um dia o Brasil vai ter que parar para sentar e analisar que ao invés de pagar um preço muito caro para o cidadão morado das grandes concentrações dos entornos das metrópoles ou da região emetorportano eu vejo que um dia o Brasil vai ter que aprender a fazer justiça e dar uma maneira de crédito qualquer que seja ela para aqueles que procuram morar no campo para aqueles que procuram morar nas pequenas localidades porque com certeza os índices dessas localidades é aquela que a gente gostaria de ter especificamente na questão de homicídios eu vou citar a minha cidade que eu moro que é Goiânia já nós temos povoados que não tem homicídio que não tem roubo ou seja o que faz que eu tenha duas personalidades se eu moro num lugar pequeno eu sou uma boa pessoa eu venho para uma região metropolitana e eu passo a ter uma outra personalidade é que aquilo que se diz que a cidade grande é uma selva de pedra é a lei da sobrevivência é a lei do mais forte e lamentavelmente se investe fortunas para subsidiar quem mora nesses locais com a segurança pública e não dá a segurança que precisa transporte coletivo também não é altamente vergonhoso e eu particularmente que andei de ônibus durante seis anos hoje eu vou de enfrentar porque eu acho que é muito humilhante aquilo que se passa então eu vejo que haveria de ter uma política para poder dar valor a quem ainda sobrevive uma maneira empírica de dizer nessas localidades porque o custo dela para o Estado é muito pequeno e ontem eu vi inclusive uma cena na televisão que é deplorável porque nós temos ainda no Brasil cinco bilhões de cidadores que moram em habitações sem energia elétrica sem energia elétrica que seria mínimo poderiam oferecer para esse cidadão então o Brasil vai ter que parar não só da maneira emergencial vai ter que parar para pensar essa é a minha maneira de ver na busca de resultados quero neste momento então me sentir contemplado pela sua presença pelas suas considerações que o senhor e o senhor deputado se tem com a questão de ordem como nenhum do senhor se manifesta o senhor terá um prazo que achar necessário para fazer as considerações finais senhor deputado eu quero agradecer também o convite por estendido aqui a nossa pessoa e a gente ter oportunidade de estar respondendo as perguntas gostaria de apresentar direto que os nossos policiais militares são homens e mulheres honrosas deputado Luiz Vá honrados pelo seu trabalho pela sua dignidade pela sua pela sua pelo seu poder de querer ajudar a sociedade muitas das vezes travado algemado ele o policial militar está algemado sem poder fazer nada a verdade é essa hoje nós temos uma polícia militar que quer ir para a rua quer trabalhar quer mudar tudo de si mas hoje nós temos algumas legislações que nos aprisionam hoje o policial militar ele é que fica preto o bandido está solto o bandido está solto precisa de rapidamente mudar essa legislação isso só pode ser feito com apoio dos senhores com a parceria com a contribuição de cada um dos senhores porque se não mudar eu não sei o que vai ser da sociedade não porque a sociedade clama por segurança e toda essa responsabilidade ela desagra onde? só em cima da polícia militar cadê a polícia militar? não tem polícia militar polícia militar deveria estar aqui deveria estar ali mas como? não tem efetivo se nós não tivéssemos esses homens essas mulheres que nós temos hoje a situação era bem pior então eu digo que o Estado de Goiás com todas as dificuldades e por conta de um trabalho digno que o nosso policial militar hoje fazem hoje nós temos ainda ainda nós estamos mais ou menos tranquilos pelo o empenho dos nossos policiais militares muita coisa precisa de ser feita no ponto de partida a valorização do policial militar é inadmissível hoje deputado major hoje o policial militar o bombeiro militar viver hoje com salário bruto de 3 mil reais bruto bruto que a hora que ele põe no bolso mesmo é 2 mil reais e aqui arrisco dizer eu não tenho aqui certeza mas eu tenho 90% de certeza que 70% do efetivo nosso da polícia militar e do governo militar paga no guerra então assim a valorização do nosso policial militar deveria ser melhor deveria ser melhor e essa autoridade aí eu peço ao senhor presidente até mais deputado major arrujo né o deputado Luiz Dar Júlio Perretivo os demais aqui presente que nos ajude agora mesmo já está sendo discutida aqui a questão da data base é uma situação crítica para nós 6% sendo dividido em 4 anos 6% dividido em 4 anos e quando for o ano que vem de que forma que vai dividir eu acredito que a inflação do ano que vem deve estar em todo 6 de novo mesma coisa 6% aí nós vamos pegar 3% né deste ano com mais 6 qualquer coisa vai dar 10 quanto o governo vai fazer para repassar essa data base então assim são críticas que eu gostaria que os senhores esses pleitos que os senhores que tem condições de fazer isso levar para o governador e valorizar melhor a nossa polícia militar nossa polícia militar precisa nossa polícia militar são são honrados são pessoas que tem compromisso com a sociedade então eu agradeço em meu nome mais uma vez da minha diretoria que está ali presente meu sobrinho que acabou de chegar ali o Caom a esposa do 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 também a minha família, que me ajuda demais, que não é fácil, não é fácil, os senhores que representam, sabem o tanto que é difícil representar, quem quer trabalhar, quem quer trabalhar é difícil, mas uma coisa eu falo sem medo de ser feliz, eu tenho um compromisso com a nossa polícia militar e com o nosso povo de Palmeiras, e tenho um compromisso com a sociedade, e quero continuar fazendo esse trabalho, ajudando os senhores, o deputado-major Aguijo, os demais deputados aqui, no sentido da gente poder estar, pelo menos, amenizando a situação da nossa polícia militar, porque muitas das vezes, obra, obra do secretário de segurança pública, obra do comando, da comissão militar, mas vamos ver, qual que é a estrutura, qual que é a condição que está sendo dada, que está sendo dada para esse representante, em caso de secretário de segurança pública, comando geral, não tem, o que precisa ser feito na realidade é contratar mais policiais, caso contrário, cada dia que passa, vai sair mais, nós temos em torno de esse ano vai sair, ou vai para a reserva, mais de 800 homens, não está incluindo ninguém, é que não vai dois anos, não tem ninguém que trabalhar não, é isso aí, mais uma vez agradeço, a presença de todos, né, capitão E, que está ali, que sempre está presente, a Tatiana, que está mais aqui presente, e mais uma vez, eu me coloco à disposição, sempre que for chamada, com certeza, se Deus me deve, me permitir, eu estarei, ok. Senhor deputado, está a próxima, quinta-feira, às nove horas, teremos mais uma canhão da CPI, e nesta data está convidado para participar o senhor Silveira Alves de Moura, do Sindicato dos Policiais de Serviços do Estado do Oeste, então, já estão convocados. Senhores, como não tem mais nada a tratar, queria mais uma vez agradecer, em nome de todos, a presença do Sargento Gilberto Lima, que representa a Associação de Carros e Soldados da Polícia Militar, agradecer a presença de todos, que vieram aqui nesta manhã, dar-nos o que lhe deve, a presença e o que o senhor fez o apoio, para que possamos, em mantermos, através do Deputado de Júlio Terretivo, um relatório que traduz aquilo que pudermos e possamos captar para melhorarmos a segurança pública do Estado do Oeste. Então, tem mais nada a tratar, e é claro, encerrada a presença.